Você sabia que existe uma sala de comando que é a sala de comando mais poderosa que existe no planeta? A sala de comando da sua mente. É isso. E você pode acessá-la a qualquer momento da sua vida. Você sabia disso? Pois é. Lá nessa sala de comando, você pode dar um reset, começar de novo, acessar as linhas do tempo, passado, presente e futuro. E curar o que precisa ser curado, e resgatar o que precisa ser resgatado, e acolher a sua criança, que muitas vezes está machucada lá dentro também. Lá nessa sala de comando, você pode ir no futuro, transformar, e colocar cada detalhe daquilo que você quer vivenciar daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Você pode construir o teu futuro lá naquela sala de comando. Colocando no lugar, as coisas que precisam ser colocadas, retirando, enfim. Nessa sala de comando, você é o controlador que consegue manipular, criar e recriar tudo que existe. Sim, você tem esse comando dentro da sua mente. E é possível você acessar essa sala. Eu tenho feito várias experiências com alunos, comigo, com atendimentos. Criei uma técnica exclusiva, utilizando psicologia, neurociência, neurolinguística, para te ajudar a acessar essa sala. E começar a dar os comandos mais impulsionadores e ativadores que você necessita, para ter uma vida de paz, amor e prosperidade na sua vida. Se você tiver interesse de saber mais sobre isso, vem fazer uma sessão comigo promocional. Clica aqui, nesse WhatsApp, já agenda a tua sessão promocional agora de setembro. Que em 40 minutos, eu tenho certeza que você vai se transformar e acessar a tua vida que você merece. Vem comigo, tô te esperando.